Música Olá, meu nome é Sérgio, sou professor da disciplina Introdução Agropecuária e vamos iniciar a nossa quarta aula. Lembro que essa aula deverá ser complementada com a leitura da apostila Metodologia da Pesquisa e com a realização das atividades propostas no AVA. Então, vamos começar. Nessa aula, sairemos dos assuntos ligados à agropecuária para introduzirmos alguns conceitos e técnicas das pesquisas e seus métodos e, de forma indireta, orientá-los sobre como obter sucesso nos estudos. Veja que essa aula tem importância, como parte teórica e metodológica, na orientação dos senhores para o uso correto dos registros das informações ou das referências que você estudará e também auxiliará na elaboração de projetos de pesquisa para a resolução de problemas. Para isso, entraremos agora nos conceitos fundamentais da pesquisa. Pesquisa está ligada à ideia de ciências que é resultado de uma comprovação cujo resultado é construído a partir de determinadas regras. Aurélio define pesquisa da seguinte forma. Pesquisa é ato ou efeito de pesquisar. Indagação ou busca minuciosa para averiguação da realidade. Investigação, inquirição, investigação e estudo, minudentes e sistemáticos, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios relativos a um campo qualquer do conhecimento. Para Lacatus e Marconi, pesquisa exige um procedimento formal com técnicas e métodos de pensamento reflexivo e exige também uma sistematização de suas descobertas. Para Gil, uma pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e sistemático cuja finalidade é de encontrar respostas para os problemas que estamos enfrentando. Então, ciência e pesquisas caminham juntas com o objetivo de construir um conhecimento sobre um determinado assunto. Vamos agora estudar como se classifica a pesquisa. Primeiro, quanto a seus objetivos. Pesquisa exploratória. De acordo com o texto de Ivânia Duarte, publicado no site Brasil Escola, a pesquisa exploratória permite uma familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, é pouco explorado. Nesse sentido, caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem adotados, será necessário que o pesquisador inicie um processo de sondagem com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. A pesquisa exploratória envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema apresentado, análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de casos. Outra é a pesquisa descritiva. Novamente cito Ivânia Duarte, quando ela afirma que a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado. variáveis relacionadas à classificação, medida e quantidade que pode se alterar mediante ao processo realizado. Quando comparada à pesquisa exploratória, a única diferença que podemos detectar é que o assunto já é conhecido e a contribuição é, tão somente, proporcionar uma nova visão sobre essa realidade já existente. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionários e observação sistemática. E assume, em geral, a forma de levantamento. Outra pesquisa é a pesquisa explicativa. Novamente recorro a Ivânia Duarte. Considera-se ser esse o tipo de pesquisa que explica a razão, o porquê dos fenômenos, uma vez que aprofunda o conhecimento de uma dada realidade. Assim, pelo fato dessa modalidade estar calcada em métodos experimentais, ela se encontra mais direcionada para as ciências físicas e naturais. Mesmo que a margem de erro represente um fator relevante, sua contribuição é bastante significativa, dada a sua aplicação prática. Continuando o estudo da classificação da pesquisa, agora quanto aos procedimentos. Pesquisa biográfica é a pesquisa elaborada a partir de material já publicado, principalmente de livros, artigos periódicos e de material disponibilizado na internet. Pesquisa experimental O site do Instituto Processos explica da seguinte forma a pesquisa experimental. Caracteriza por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. Interfere-se diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente a fim de observar o que acontece com a variável dependente. Levantamento Quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se quer conhecer. Um outro é o estudo de casos. Segundo Emanuele Oliveira, o estudo de caso é um método qualitativo que consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar uma unidade individual. Ele serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle sobre o fenômeno estudado. O estudo de caso contribui para compreendermos melhor os fenômenos individuais, os processos organizacionais e políticos da sociedade. É uma ferramenta utilizada para entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada decisão. Dito isso, vamos entender agora o que é pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pesquisa básica consiste na utilização do conhecimento sobre a natureza sem finalidades práticas ou imediatas. Pesquisa aplicada consiste na utilização do conhecimento da pesquisa básica e da tecnologia para se obter aplicações práticas como produtos ou processos. Apresento assim os conceitos fundamentais da pesquisa. Intuição Intuição é um conhecimento inerente à pessoa. É criatividade e ideia sobre um novo produto ou processo. Experiência é projetar, experimentar, montar, testar, construir. Racionalização Racionalização é descrever matematicamente, explicar por que funciona fisicamente. Acabamos de saber o que é pesquisa científica. Agora apresentaremos alguns fundamentos aplicados ao método de pesquisa. Baseado em Junck, a pesquisa científica utiliza métodos objetivos e confiáveis. A verdade em ciência nunca é absoluta. A pesquisa científica descreve a natureza através de modelos quantitativos ou qualitativos. A verdade sobre um conhecimento nunca é obtida integralmente. Um conhecimento é válido até que novas observações ou experimentações sejam feitas. Tipos de observação empregados em pesquisas. Segundo Junck, observação é aquisição de conhecimentos com a participação ou não, porém sem a interferência do pesquisador, no objeto de estudo. Essa forma caracteriza-se pela utilização dos sentidos humanos na obtenção de determinados aspectos da realidade, como a participação efetiva ou não do pesquisador durante a ocorrência do fenômeno pesquisado. Vamos então aos tipos de observação. A observação assistemática. É a observação em que o pesquisador não tem controle sobre as variáveis de pesquisa. E observação sistemática. A observação sistemática é aquela realizada em ambiente fechado com controle das variáveis. Tem planejamento e realiza-se em condições controladas. Observação não participante. O pesquisador presencia o fato, mas não participa. Observação individual. É a observação realizada por um único pesquisador. Observação em equipe. Como o próprio nome indica, é realizado por um grupo de pesquisadores. Observação na vida factual ou na vida real. Os dados são registrados na medida em que ocorre. O atual online. Observação em laboratório. Todos os eventos e condições são controlados. Mas o pesquisador não interfere na ordem dos eventos. Hipótese científica. Os sites significados esclarecem que, na língua portuguesa, uma hipótese, designa qualquer suposição de algo verossível, possível de ser verificado, a partir de qual se extrai uma conclusão. Observe o quadro. Veja que o pesquisador descreveu uma hipótese. Usar um CD-ROM no ensino de informática faz os alunos aprenderem melhor. Faça, então, a coleta de dados, utilizando notas obtidas no mesmo exame aplicado a dois grupos. Um de controle e outro experimental, chegando a uma conclusão. Hipótese é a confirmação positiva, negativa ou condicional sobre determinado problema ou fenômeno que, até aí, não foi testada e não temos ainda uma conclusão. A hipótese pode ser hipótese afirmativa, positiva, quando a hipótese é uma afirmação positiva que precisa ser comprovada. Hipótese afirmativa, negativa, é quando a hipótese traz uma negação que precisa ser confirmada. E hipótese condicional, quando o estudo da pesquisa é condicionado aos resultados do experimento. Métodos de pesquisa. Veja o quadro. A pesquisa científica aplica métodos e regras nos estudos dos fatos ou fenômenos em estudo. De acordo com o Gil, a investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, método científico é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais empregados numa investigação. Falaremos aqui sobre quatro métodos de pesquisa científica. O método dedutivo, o método indutivo, o método experimental e o método hipotético dedutivo. O método indutivo, de acordo com esse método, partindo-se de uma teoria e leis gerais, podemos chegar à determinação ou previsão de fenômenos particulares. Por exemplo, todo homem é mortal, parte do geral. Jorge é homem, até chegar ao particular. Logo, Jorge é mortal, de onde vem a conclusão. O método indutivo, na indução, percorre-se o caminho inverso da dedução, ou seja, do particular para o geral. Por exemplo, o calor dilata o ferro, particular. O calor dilata o bronze, particular. O calor dilata o cobre, particular. Logo, o calor dilata todos os materiais, geral. Método experimental tem as seguintes fases. Primeiro, observação. Como já vimos, manifestações da realidade. Hipótese. É a tentativa de explicação. É o estabelecimento das dúvidas. Experimentação. Observa-se a reação de causa e efeito. A comparação é classificação, análise e crítica. Abstração. Verificação dos pontos de acordo e desacordo. Generalização. Consiste em estender a outros casos, próximos ou afins, um conceito obtido com base nos dados observados. E método hipotético-dedutivo. Conforme Marina Marconi e Eva Lacatus, tal método proposto pelo filósofo Karl Popper tem uma abordagem que busca a eliminação dos erros de uma hipótese. Faz isso a partir da ideia de testar a falsidade de uma proposição, ou seja, a partir de uma hipótese. Estabelece que situação ou resultado experimental nega essa hipótese e tenta-se realizar experimentos para negá-la. Assim, a abordagem do método hipotético-dedutivo é a de buscar a verdade, eliminando tudo que é falso. Orientações técnicas para leitura. Paulo Freire ensina que para se ter sucesso nos estudos, devemos ter uma atitude crítica diante da leitura das obras e diante da leitura do mundo. Agora, iremos passar para algumas orientações técnicas para leitura. Essas orientações são baseadas nas orientações do professor Severino. Análise textual. Deverá ser feito um levantamento esquemático de toda a unidade do caderno, destacando os vocábulos ou os conceitos que o autor apresenta. É a primeira aproximação com o texto. Análise temática. Nessa fase, você poderá buscar o entendimento e compreensão da mensagem do autor e destacar os questionamentos da mensagem. Algumas perguntas devem ser respondidas, como por exemplo, qual o objetivo do autor, que ideias são defendidas, qual a dificuldade a ser resolvida, que posições o autor assume. Análise interpretativa. Aqui, você deve interpretar os argumentos do autor fazendo uma avaliação crítica das suas ideias, observando a coerência, a validade da sua argumentação e a originalidade de sua abordagem, além de outros aspectos. e a problematização. Compare os argumentos do autor em relação a outros argumentos relacionados e a abordagens de outras formas de conhecimento. Síntese pessoal. É a interiorização das ideias do autor diante dos problemas e sugestões encontradas. Você deve desenvolver a síntese da leitura. Estudar é realmente uma tarefa difícil. Lacatos e Marconi recomendam algumas orientações que você deve imprimir em sua leitura. Atenção. Intenção. Você precisa ser ativo e curioso. Reflexão. Tentar descobrir novos pontos de vista. Espírito crítico. Julgar, comparar, aprovar ou reprovar. Análise. Dividir o tema no maior número possível de partes para a determinação das relações entre elas. A síntese. Análise e resumo dos aspectos essenciais. A velocidade, mas com eficiência. Para se ter eficiência na leitura e no estudo, você precisa ter consciência da importância de utilizar técnicas para anotações. Por exemplo, técnicas de sublinhar, fazer um fichamento de leitura e preparar um resumo. Outro ponto importante para estudar é a organização do tempo disponível para realizar as leituras e cumprir os cronogramas de cada disciplina. Medeiros também dá algumas orientações para a leitura. Leitura total do texto. Releitura do texto. Levando em consideração palavras desconhecidas. Busca enciclopédias e almanacs de outras informações relevantes. Destaque de trechos e palavras-chave somente após ter compreendido o texto. Como sublinhar? Essas recomendações são baseadas nas recomendações de Medeiros. Primeiro, sublinhar palavras-chave apenas depois de feitas várias leituras. Sublinhar somente as ideias principais. Reconstruir o parágrafo a partir das palavras e expressões sublinhadas. Se não entender alguma passagem, colocar na margem do texto um ponto de interrogação. Para chamar a atenção para uma expressão do texto, usar dupla sublinha. Como elaborar resumos? Os resumos são classificados em indicativos ou descritivos, informativos ou analíticos e críticos, de acordo com o Lacatis e Marconi. Resumo indicativo ou descritivo. Quando faz referência às partes mais importantes componentes do texto. Resumo informativo ou analítico. O tipo de resumo que contém as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura do indicativo. Tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. É o tipo de resumo mais solicitado pelos professores do curso. Vou voltar, tá? É o tipo de resumo mais solicitado pelos professores dos cursos. Como forma de avaliar a quantidade e a qualidade das leituras realizadas pelos estudantes. Resumo crítico consiste na condensação do texto, mantendo as ideias fundamentais, mas permitindo opiniões e comentários do autor do resumo. Resenha é um tipo de resumo crítico mais abrangente. Sinopse, em inglês, nesse tipo de resumo indica-se o assunto da obra e suas partes principais. Redação e apresentação de trabalhos técnicos científicos. A redação de trabalho científico é um texto para apresentar o resultado de uma investigação. Obviamente, uma investigação científica. Essa redação e apresentação deve passar pelo crivo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que recomenda que a escrita seja de forma impessoal, na terceira pessoa do singular. A estrutura deve conter, basicamente, substantivos e verbos, evitando o uso de adjetivos. Deve-se usar frases curtas, simples e diretas. Tipos de trabalhos técnicos científicos. Projeto de pesquisa. Segundo Roberto de Souza, é um planejamento do método utilizado por um pesquisador que pretende gerar certa pesquisa. O projeto de pesquisa define os rumos tomados pelo pesquisador, contendo as questões de estudo, uma maneira de abordar a realidade. Seguir objetivos evita o desperdício de tempo e diminui o custo elevado da pesquisa. O projeto responderá a algumas perguntas. O que pesquisar? Que é o tema. Por que pesquisar? Que é a justificativa. Para que pesquisar? Que são os objetivos. Como pesquisar? Aí já é a metodologia. Quando pesquisar o cronograma? E por quem? Relatório de pesquisa ou técnico científico. É o texto científico que registra o relato formal do resultado de uma pesquisa. Monografia. Segundo a American Library Association, a monografia é trabalho sistemático e completo sobre um assunto particular, usualmente pormenorizado no tratamento, mas não extensa em alcance. Para Severino, é um termo que é usado para designar uma forma única de abortar um assunto único. É a dissertação. Disponível no site Mundo Vestibular, dissertação é um texto que se caracteriza pela exposição, defesa de uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Para tal defesa, o autor do texto dissertativo trabalha com argumentos, com fatos, com dados, os quais utiliza para reforçar ou justificar o desenvolvimento de suas ideias. Tese. Tese é o resultado de um trabalho de pesquisa em curso de doutorado. Resumo crítico. Resumo crítico é a elaboração de um texto a partir de outro texto, de um livro ou de documento, onde se faz uma análise crítica. E artigo científico é a apresentação sucinta dos resultados de uma pesquisa. Existem regras definidas pela BNT para a citação de referências biográficas em trabalhos técnicos científicos e para organizar referências bibliográficas em trabalhos científicos. O capítulo 5, referência segundo as normas técnicas da BNT, apontam essas normas e regras. Você deve ler esse capítulo com atenção e tê-lo sempre à mão quando for produzir textos científicos. Projeto de pesquisa. O site SIGA considera o projeto de pesquisa um plano ou orientação metodótica acerca dos passos que devem ser executados na pesquisa de forma concreta, atendendo a objetivos claros e definidos e seguindo um cronograma específico. O projeto de pesquisa deve conter os seguintes itens. Introdução. O que se vai fazer e por quê? Nesse item, o autor deve informar de forma geral sobre o que se pretende pesquisar e sinalizar os resultados esperados com a elaboração da pesquisa. Deve conter também os objetivos. Para quê? Aqui, o autor deverá indicar de forma bem clara o que você deseja fazer e o que pretende alcançar. Há dois tipos de objetivos. O geral, que indica de forma genérica qual o objetivo a ser alcançado ao final da pesquisa. E o específico, onde deverá ser detalhado o objetivo geral, demonstrando o que se pretende alcançar com a pesquisa. Revisão da literatura. O que já foi escrito sobre o tema? É o levantamento bibliográfico sobre o tema da pesquisa e se foi publicado outras pesquisas com o mesmo assunto. Roberto Lima Gil atenta para o fato de que a revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. Favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. O outro item é a metodologia. Como, onde, com o que? No site Brasil Escola, encontrei a seguinte explicação. É o passo onde se responde às indagações. Que procedimentos serão executados? Como serão as técnicas de abordagem do objeto da pesquisa? Para expor a metodologia, primeiramente, é necessário esclarecer qual é o tipo de pesquisa que será feita. Bibliográfica, documental, estudo de caso, empírico-analítica, experimental, pesquisa de campo, entre outras. Escolhido o tipo de pesquisa, o autor fornece informações sobre as características do objeto de estudo, justificando a opção por ele. É importante lembrar que o método ou base epistemológica para respaldar o trabalho, qual trabalho seja definido. Cronograma. Quando, em quanto tempo, será definido os prazos da pesquisa? O outro item é o orçamento. Quanto vai custar? Aí, serão levantados os custos da pesquisa. O executor, quem é que vai fazer? É onde será indicado a equipe do projeto e a função de cada um. As referências, que materiais foram citados? Nesse item, o pesquisador fará o registro das referências biográficas. E é bom ter em conta que existem as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para esse fim. O apêndice é o local destinado para disponibilizar cópias dos documentos de sua autoria elaborados. Por exemplo, cópia de questionário, do formulário, do roteiro de entrevista, etc. E o anexo, que é o local destinado para disponibilizar documentos não elaborados pelo pesquisador. Por exemplo, o organograma da empresa. Muito bem, senhores, chegamos ao fim da nossa última aula. Desejo a cada um de vocês saúde, paz e sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.